Por que eu tenho essa sensação? Que eu luto, luto, luto e tudo fica pior. Qual que é o principal problema, pessoal? Que você está lutando, lutando e está piorando. A nossa ansiedade. A ansiedade é uma das causas dessa luta sem vitória, sem evolução, sem ganhos na sua vida. Outra coisa, tem gente que me pergunta assim, ó. Luciano, como é que eu faço para agir em direção à pessoa? Quando você tem a ansiedade, você tem uma característica que você quer ir atrás e fazer alguma coisa. Então, todo mundo entende que a reconstrução do casamento está ligada a ações específicas em direção à pessoa. Fazer algo, mandar mensagem, não mandar mensagem, me reaproximar, poder fazer uns ciúmes, que eu chamo até mesmo de disfarçado, ciúmes e tal, bloqueio, não bloqueio, bloqueio, mostrar o meu emocional, mostrar que eu estou diferente, eu tenho que me aproximar, eu tenho o que fazer, eu estou bloqueado, como que eu faço? Você trabalhar na reconstrução, nem sempre é ter alguma ação em direção à pessoa. Muitas vezes, principalmente no processo do contato zero, não fazer nada em direção à pessoa é a sua melhor estratégia nesse momento. E aí é onde a maioria sucumbe e se sabota. Ela fala assim, tá bom Luciano, eu sei, eu preciso melhorar, etc e tal. Mas eu preciso evoluir. Mas eu não vou fazer nada em direção a ele, eu não vou mandar nada. Eu não tenho que mostrar para ele que eu estou diferente, eu não tenho que mostrar para ela que agora eu estou mais independente, que eu estou menos ciumenta, etc e tal. Eu não tenho, eu não tenho. Mas por que você está tão nervoso? Você não está pronto para aproximar não. Então você fica aí de castigo no contato zero ainda, porque você precisa evoluir. Você precisa saber qual é a parada que você tem que entrar. Na grande maioria das vezes, a principal estratégia sua é ficar quieto e não fazer nada. dar o espaço que a pessoa pediu para ter. A pessoa, quando ela não está com essa sensação de agir, etc, ela acha que ela não está trabalhando. Eu tive já casos de clientes, de mentorias até individuais, que eu comecei a trabalhar o emocional dele. Comecei a trabalhar o desenvolvimento. Comecei a trabalhar a solução da vida dele em relação a todos os pontos que ele estava com problema. E fala, pô Luciano, beleza, eu estou entendendo que eu tenho que melhorar e tal, mas e aí, eu não vou fazer nada em direção a ela? Eu falei, amigo, você já está fazendo em direção ao seu casamento. Não em direção a ela. A sua transformação é um passo para a reconstrução. E aí a galera buga, porque elas querem desesperadamente agir em direção a alguma coisa. Enquanto você não sair da sua situação, que você está, e aí a pessoa se fala, Luciano, mas eu estou aí, liga para mim e eu manda mensagem. Sabe, você vê um emocional nitidamente destruído. Eu falo assim, enquanto você não estiver bem, nós não vamos avançar. Temos que trabalhar mais. Porque tem as vezes, pessoal, a sua ferida, a fratura emocional que você teve dentro aí do seu corpo, do seu sistema emocional, que a gente fala, do seu coração, ele precisa ser curado também. Esse é um ponto, sem as estratégias, o direcionamento certo, sem o conhecimento certo, a sua transformação certa, não funciona. Então se você quiser ter acesso a tudo isso, inclusive, por isso que a gente está falando, faz esses nossos eventos aí, para a gente poder mergulhar um pouco nessas emoções.